Olá amigos e amigas, nós estamos andando no local onde estão fazendo a drenagem aqui no Morro da Oração. A imagem está um pouco escura, tempo chuvoso, está sempre garoando, amanheceu fechado nesse dia 8 de março. Olha aí a máquina trabalhando, vamos ver aqui a fundura, nós já estamos dentro. Quero agradecer a grande audiência, a participação de todos os amigos e amigas do canal, nós tivemos por um bom tempo fora do ar, mas já estamos de volta, está aí. Diz que já foi tampado ali para frente, dali para frente já está tampado, mas já teve muito fundo. Então, olha como que tem noção dessa fundura, onde tem manilha, vocês verem o trabalho. Está aí a máquina do amigo Santa Fé, tempo embaçado, chuviscando no momento, mas tem essa máquina trabalhando nessa parte superior. O canal de obras tem o apoio da JB Galpões, forte abraço a toda a equipe do Jânio Barbosa. JB Galpões especializada em galpões logísticos, industriais e comerciais, também terrenos industriais. E a JB conta com assessoria ambiental, 659-9949-6849. É só entrar em contato com o Jânio e sua equipe, você será bem atendido. Ele aguarda. Você empresário, você construtor que precisa de um galpão para instalar sua empresa, um terreno, fale com quem entende, quem tem o know-how, o conhecimento nessa área imobiliária. Ele está instalado lá no Distrito Industrial, viu? Um abraço ao Jânio e a todos os seus colaboradores. E, claro, nós temos aí a empresa Rumo Logística, com seus 730 metros. Olha, Mato Grosso é um canteiro de obras. O canal vai ter que melhorar muito para poder conseguir acompanhar. Porque são muitas obras, esses dias nós tivemos parado. Fizemos uma viagem, temos algumas imagens de obras na MT-130, entre Pochorel e Rondonópolis e também entre Rondonópolis e Jaciara, que não está muito bom, não, viu? Agora eu entendo porque o governo do estado assumiu a BR-163. A quantidade de carretas é imensa. O governador Mauro Mendes tem razão. Não dá, o asfalto não aguenta. A quantidade, a intensidade de movimentação de carretas rodando na rodovia não aguenta. E aí eu também me vejo no lado das empresas concessionárias, né? É impressionante o trabalho que eles têm feito para tentar segurar. E aqui, desculpe, no canteiro de obras, a gente aprende alguma coisa, a gente é lego, a gente aprende. Olha, essas concessionárias, eu estou falando da MT-130 ou qualquer outra do Brasil que assume, num serviço mal feito, né, de subbase, de base, pode colocar o remendo mais bem feito do mundo, pode pôr capa asfáltica, que não vai resolver, entendeu, amigos e amigas? Isso é básico, qualquer pessoa que vê o serviço de base ou de subbase, base, para poder receber a capa asfáltica, a parte final, o pavimento, se não tiver boa, você pode colocar o asfalto lá com 15 centímetros de altura que vai afundar, vai desmanchar. E essa é a briga que não para entre Pochorel e Rondonópolis, é claro, ali, saindo de Pochorel para Rondonópolis, 30, 40 quilômetros depois fica melhor. E entre Rondonópolis e Jaciara, difícil, viu? Eu vou trazer alguns trechos para os amigos e amigas verem. Eu fiz esse circuito de primavera, Campo Verde, primavera, Rondonópolis e voltei a Cuiabá. E eu quero trazer um pouco dessa experiência para vocês. Não parei, mas dá para ver o trabalho que está sendo feito, né, muitos locais com interdição. Nós estamos aqui na Avenida Contorno Leste, acompanhando o trabalho da escavadeira, trabalhando nessa parte de drenagem. Olha como é que o tempo está fechado, está chuviscando, fino, mas está chuviscando. Nós estamos à altura do bairro Altos da Serra 2, Dr. Fábio 1 e 2, Planalto é do lado lá. Eu quero mandar um grande abraço a todos vocês que nos assistem e que nos elevam algumas coisas, porque a gente fazer vídeos do que a gente não é profissional, mas o importante é trazer o andamento das obras, para que os amigos e amigas tenham noção de quão custoso é uma obra desse porte. A Avenida Contorno Leste tem 17 quilômetros e 300 metros, sai lá da BR-364, vai até a MT-251, passando por 51 bairros da capital. E ontem foi, anteontem, na segunda-feira, hoje quarta, dia 8, no dia 6 foi inaugurada a Avenida Dubai, né, pelo vice-prefeito Estopa, parabéns, mas o trabalho terminado, a Avenida lá no bairro dos Bacana, né, aquela região ali só tem gente fina, né, como se diria, como se dizia antigamente. Desculpe a engasgadinha aí. Então, a gente está conversando e mostrando um pouquinho do trabalho aqui no Morro da Oração, dando uma panorama. Nós vamos sair daqui, eu vou lá na nova ponte sobre o Rio Cuiabá, e eu espero que ir para lá, porque aqui em Cuiabá a gente anda longe, né, daqui lá vai dar uns 12 a 15 quilômetros, nas obras da nova ponte do Rodoanel do Contorno Norte, se não dá mais. Quem sabe lá o tempo está melhor, nós levantamos o drone e trazemos imagens aéreas desses 15 dias que nós não vamos lá, e aqui já vai para uma semana, né. Forte abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Obrigado, gente. Um pouquinho mais aí do trabalho da Sane, trabalho solitário, nessa manhã do dia 8 de março de 2022. Nelly Oliveira, do Canal de Obras Mato Grosso do Ar, para vocês, amigos e amigas do Brasil e do mundo. Valeu!